E aí, pessoal? Hoje chegou o dia da colheita da abóbora. Ela tá já um pouco amarelinha, então eu já vou colher. Aqui ela já tá bem amarela. Aqui tá o matagal, mas aqui a gente tirou os vasos, colocou aqui pra dar espaço pra gente colher. Quando a gente plantou, ela cresceu, deu essa primeira abóbora e ela cresceu só até aqui. E esses dias a gente jogando água, adubo, essas coisas, resolveu crescer mais folhas e mais flores, mas só que a gente não vai deixar, porque a gente tá achando que não vai vingar. Tem mais flores ali, tem mais abóbora aqui pra dar, mas a gente tá achando que não vai dar certo. O objetivo que a gente queria era, pelo menos, a gente vai escolher uma abóbora, a gente vai colher duas. Tem dois pés plantados, né? Aqui, esse galho seco ali, ó. Tem um galho seco aqui e esse mais verdinho aqui. Esse verdinho é dessa e o seco é daquela ali. Faz tempo que ela secou, ó. Só que eu deixei aqui no pé pra ela amadurecer. Aqui no pé. E aquela ali não, ela tá bem verdinha ainda. Criançada quer colher abóbora, então eu vou deixar eles escolherem abóbora. Não reparem minha voz, porque eu estou, assim, resfriada. Eu não tenho alicate de poda, de poda, então tem que ser esse alicate mesmo. Se alguém quiser patrocinar, lá. Bem aceita. Aê! Deixa eu ver. Olha só. Que gracinha, gente. Essa ficou em forma, assim, de perinha. Mas o formato dela original é assim, ó. Agora vamos colher a outra. Ai, tô animada, Gente, que gracinha Vão pesar depois pra ver quanto deu Quem segura lá embaixo? Vai, por favor Consegue? Vai Aê Essa foi a segunda abóbora Esse é o formato dela mesmo Geralmente ela fica bem maior Mas é em vaso, gente, a gente não pode exigir muito Mas eu tô muito feliz Olha que gracinha Depois Eu vou preparar ela E mostrar pra vocês como que ela é preparada Então se inscreve no canal Curte, compartilha esse vídeo Pra provar pras pessoas que dá sim Pra plantar em vaso Na varanda de casa, gente Colhi na varanda de casa As flores Da cebolinha secaram E dá pra colher As sementinhas já Essa é a folha Da cebolinha, flor da cebolinha E se vocês repararem Aqui dentro tem um Esse negocinho preto São sementes Então já dá pra colher também Eu vou aproveitar pra colher Já colhi aqui Algumas florzinhas Ó, se vocês olharem Tá vendo esse pretinho aqui É que é a semente que eu vou guardar Olha só O orégano, gente Tá dando flor Ó Tá dando flor Depois da flor Tá até uma pena Depois da flor A gracinha Depois da flor Aí vem a semente Ó Orégano Acho que eu vou colher Algumas cebolinhas também Na verdade Isso daqui é cebolete Que a gente chama de cebolinho É diferente da nossa cebolinha No Brasil A gente usa aquela cebolinha grossa Cortei alguns Alguns que estavam secos E cortei algumas Para eu poder usar As pontinhas estão secas Creio que é por causa do verão Tá muito quente aqui E depois quando ela tiver dado Uma boa secada Assim eu vou dar uma poda E aí ela vai nascer depois Tudo de novo E o orégano também O orégano eu já posso até colher Só que eu quero pegar A semente dele primeiro Colher a uva Por quê? Não sei Vou colher porque eu vou colher Porque eu quero colher a uva Acho que não sei se não tá pronta Ainda Mas ó Esse é o meu cachinho de uva Vamos colher Para ver Tô achando que ainda não tá bom Mas Vou colher mesmo assim Algumas racharam Então vamos colher Vamos colher e adubar Para ver Vai que nasce mais uma Que é o maracujá Crescendo Não deu alguma flor ainda Aê Olha que gracinha Eita não Isso caiu Ah sujou Não sujou não Sujou lava Ó vai Agora o outro cabinho aqui Tem mais No cabinho dele Isso Opa Não tem problema Vai A gente tem que colher o tomate Que tá a ver Verde não Verde não Vermelho É Hora de cortar Pode tirar tudo Mandeira Ó Tomate ervilha Que gracinha Tamaninho Olha lá Demorou para colher esse limão? Aê Parece que ele tá maior Um limão Ou uma lima aqui Na verdade é uma lima Esse girassol também Eu preciso colher Para tirar sementes Esses pretinhos aqui É tudo semente Olha a lagarta Depenou meu pé De 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 Brócolis Ó Brócolis roxo Depois eu vou dar uma olhada Lá de perto O que aconteceu Olha os meus tomates roxos Gente são lindos Esses tomates E deliciosos Agora eu vou lá na frente Colher mais algumas coisinhas Gente aqui na frente Ficou assim Meio que abandonado A gente tá um pouco desanimado Questão da mudança Tudo mais Nossa Olha isso aqui Olha esses dias Não tinha nada disso Desse esmata Tá louco O manjericão dando flor Tá tudo seco Gente Eu já vou colher Aquele pimentãozinho ali E essas pimentas aqui Que tão aqui ó Secando no pé Olha lá gente Eu já fiz uma colheita De mirtilo aqui Se vocês voltarem os vídeos Vocês vão ver O tanto de mirtilo Que eu colhi E tem mais Um tanto aqui ó Pra colher Vou fazer isso Agora O marido vai colhendo A pimenta Eu vou colhendo aqui Os mirtilos Pra gente adiantar Já volto Já volto gente Já volto Fazer duas coisas E ao mesmo tempo Não dá Gente Dá uma olhada Na minha mão Esse é o beijinho Que cai tudo E ainda ficaram Alguns ainda Pra colher Ó Vou mostrar Mais de longe Assim Ai Eu não consigo ver Se tem mais Mas parece que Ficaram alguns ainda Pra colher Lá embaixo Acho que eu colhi Tirar esses matos Aqui E olha a minha mão Gente Cadê as pimentas As pimentas secaram Vamos dar uma lavada Nela Dá pra fazer Alguma coisa Será que foi junto? Vou colocar junto Aqui Ó Gente Isso daqui É uma Pek Choy Só que é uma Pek Choy Baby Ou seja Ela é menor Do que a convencional Só que tá aqui Na frente Meio que estragando Eu tô pensando Em passar ela Lá pro fundo Ou adubar Esse vaso Aqui Acho que eu vou Adubar esse vaso Nascendo camomila Aqui Ó gente Que caiu Acho que desse vaso Aqui Então É Os pimentões Aqui também Eu vou dar Renovada Nesse vaso Tem esse girassol Aqui Seco 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 Pra colher As sementes E esse daqui Ó É um pimentão Laranja Gente Ó Tá muxo Tá muxo Vou tirar ele daqui Ó Tá ficando laranja Mas tá muxo Então pessoal Essa foi A minha colheita Acho que foi a maior Colheita Que eu já fiz Na varanda Acho que Em tudo Né Ou não Não Já colhi Acho que Bastante Essa foi a maior Colheita Que eu já fiz Na varanda Aqui do Do apartamento Colhi o limão Tem tomatinho Tomatinho Ervilha Ervilha Mirtilo Pimentas Que estão secas Sementes De cebolinha Colhi alguns cebolinhas Pra usar na comidinha Agora É Uva Colhi a uva Colhi a uva Eu sei que também Tava muxinho Já colhi E o espetáculo Né gente Abóbora Tão esperada Abóbora Tá aqui ó Ah falta pesar Vamos pesar Ela gente Pra ver Quanto deu Acho que não foi muito Não Tá muito pesado Mas é grandinha Ó Então Essa foi A minha colheita Essa foi A primeira abóbora Que a gente colheu Vamos ver Quanto deu Um pouquinho Tá bom Tá bom Gente Tá bom O vaso Tá ótimo Ó Um pouquinho Mais pesada 654 Vamos ver As duas Agora As duas Vai dar Um quilo Tá bom Gente Tá bom Melhor que nada E aí Vou preparar Ela E vou mostrar Pra vocês Como que Prepara Então Essa foi A nossa colheita Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Se inscreve No canal Compartilha Comenta Aqui embaixo O que vocês Acharam E é isso aí Pessoal Vamos lá Até a próxima Tchau Tchau Tchau